Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Radar. Hoje eu vou fazer mais cedo, eu tenho compromisso no final da tarde, espero assim contribuir para os seus estudos e formação como investidor de renda variável. Pessoal, eu peço que todos se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e deixem o like. Isso é muito importante para o nosso crescimento orgânico, trazendo conhecimento, a top traders, a inteligência financeira e assim nós formamos investidores antagonistas, conscientes e bem preparados para enfrentar as turbulências e aproveitarem os momentos favoráveis da renda variável. Na descrição do vídeo você encontra o link que leva a tudo que se refere a imersão técnica top traders. Nós estamos nos últimos dias de pré-lista, dia 9 o curso será lançado, só quem estiver na pré-lista vai ter acesso à matrícula e também ao mega desconto do dia do lançamento, 9 de março. Também tem na descrição do vídeo o nosso grupo do Telegram, ok? Gratuito para quem quiser participar, todos os dias eu coloco conteúdo exclusivo. Perfeito? Legal! Vamos começar o vídeo falando de fluxo. Amanhã tem fluxo cambial, hoje eu vou iniciar aqui pelo índice futuro. Dia 14, estrangeiros terminaram a semana com menos 2.67, 558 contratos. Ontem passaram esse saldo para menos 2.62, 555. Reduziram, trabalharam levemente na compra, mas os instrucionais também reduziram de 2.48, 185 para 2.46, 132. Perfeito? No mercado de ações eles continuam vendendo, até o dia 13, 6.629.345 saldo vendido. E parece brincadeira, mas eu deixei meu WhatsApp todo correto e as pessoas, como as pessoas gostam de conversar no WhatsApp, poucas coisas úteis, o WhatsApp mudou a minha vida profissional para melhor, mas muitas coisas inúteis também. Bom, o dólar estrangeiro, saldo positivo, 180, 370 para 2.78, 689. Reduziram levemente a compra e assim fizeram também os institucionais, menos 1.33, 390 para menos 1.27, 9.69. Perfeito? O que fazem os estrangeiros nesse momento é algo extremamente importante, assim como que fazem também os institucionais. A briga está entre eles. Caríssimos. Bolsas do exterior em queda, S&P 0,70 de queda, Dow Jones 0,92 e Nasdaq 0,55 é feito Apple. O Apple disse que não vai cumprir as metas para o trimestre, tem atrasos nas fábricas chinesas. O mercado de lá também, obviamente, não está absorvendo a quantidade de produtos que, na média, o faz. Então, houve um efeito psicológico pela importância da empresa e o mercado está derretendo. EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, caiu 1.92 nesse momento. Ok? Então, vamos ver aqui as bolsas americanas. Nós temos o índice Nasdaq aqui, primeiramente. Está caindo 0,55, mas dentro de uma tendência plena de alta, uma correção no tempo. Nós temos aqui o S&P, já uma correção um pouco mais aguda, perdendo a sua mínima aqui a 3,360. Mas eu acho que deve respeitar ou esse ponto, ou até a mínima do dia 11. É uma aproximação entre média e preço. Tem mais algum espaço para cair, mas não muda estruturalmente a ideia de alta. E, no caso do Dow Jones, já é uma correção no preço, de fato. O Dow Jones é uma correção aguda no preço. S&P algo intermediário. E Nasdaq mais forte, uma correção no tempo. Então, existe a busca pela média de 21 e, teoricamente, em algum ponto levemente acima ou abaixo desta média, haveria a formação de um fundo com posterior reação. Aí nós temos o VIX. No cenário de aversão ao risco, o VIX, ele se comporta de maneira contrária. É um termômetro de medo, de aversão ao apetite ao risco. Esse M, que eu falo já há algum tempo com eixo em 14,94, ele fica desconfigurado dessa forma. Tem um W duelando com ele. Mas eu entendo ainda que o ponto 14,94 é um divisor de águas entre a compra, talvez com alvo nos 20 dólares, ou a venda com alvo nos 12. E existe um outro ponto-chave, que seria um teórico eixo de fundo duplo, a 15,44. Ok? Maravilha! Bolsas internacionais, a gente tem aqui a Bolsa de Londres. A Bolsa de Londres, ela, enquanto abaixo desse ponto, que é o 7,428, ela tende a buscar a região de 7,290. Se ele for rompido de baixo para cima e levar a média, anularia a figura. E está vendo esse M maior aqui, que não alcançou o alvo? Seria algo semelhante, porém, num tamanho reduzido. É a mamãe e o bebê, digamos assim. Perfeito? Aí nós temos o índice DAX, Bolsa da Alemanha, que assim como as bolsas norte-americanas, na verdade, as bolsas que sentiram, de fato, a porrada do coronavírus, foram as bolsas aqui no Brasil e de Londres. As outras recuperaram praticamente tudo. A Bolsa da Alemanha queda, porém, algo absolutamente natural. Nós temos um topo anterior a 13,640. É natural esse teste, ou até na média, mas a tendência é francamente autista. E a própria Bolsa de Xangai, ela recuperou tudo pós-feriado lunar. E aqui no Brasil, eu acho que haver borragia, em alguns momentos, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, ou do Maia falando que tinha uma bolha, Paulo Guedes falando que o dólar era confortável, chamando o funcionário público de parasita, depois menosprezando as empregadas domésticas, dizendo que elas foram à Disney. Uma linguagem coloquial, mas em tudo que a gente fala tem um fundo de verdade. E o mais engraçado, as pessoas defendem esses personagens. Eu torço personagens. Eu torço por eles. Acho que o Maia é o menos pior de todos. Mas os políticos, os ministros, não estão nem aí para nós. Na verdade, eles pensam em uma carreira futura, reeleição, ou numa eleição futura. E se puderem ajudar uma massa, uma parte importante da população, farão. Pouquíssimos políticos que são idealistas estão preocupados de verdade com o povo. As pessoas brigam pelos políticos, com os familiares, com os cônjuges, e muitas vezes valorizam esses personagens e desvalorizam, às vezes, alguém que está dentro de casa, caminhando com a pessoa, ou um bom patrão, ou um bom colaborador. Então é curioso esse tipo de comportamento das pessoas. Nós somos os idiotas da vez, os imbecis da vez. Tudo recuperou, menos aqui no Brasil. Londres ainda tem o lance do Brexit. Então aqui, sim, tudo recuperou e nós não. E as pessoas, muitas vezes, defendem os responsáveis por não ter havido uma recuperação plena. Até a Bolsa da China fechou o gap, está acima da média de 21, inclusive acima aqui do Marobuzú. Nós somos os idiotas da vez e algumas pessoas defendem esses personagens diretamente responsáveis. Eles soltam essas pérolas, perdem vencimento de índice, dólar ou de opções, como aconteceu agora recentemente do índice e agora recentemente vencimento de opções na sessão de ontem. E tem quem defende ainda. O que dizer, vamos falar então dos... Eu vou falar dos balanços que já saíram, tá? Aí depois eu faço, conforme for saindo, eu falo. Porque se não a gente faz o estudo, não sai o balanço. Todos aqueles que nós fizemos ontem no radar saíram. A gente fez ontem inúmeros aqui. Falamos de CCP, CESP, Itaúsa, Multiplan. Todos saíram. Esses outros ainda não. Então eu vou falar da Anel Energia e da Guararapes, que de fato já foram divulgados. Guararapes é Riachuelo, uma bela empresa. Esse setor de varejo, ele realmente mostra bastante força em momentos de aversão, de apetite por risco. Nós temos um provável mastro bandeira, apesar da distância da média de 21. Eu não compraria nesse momento. Mas quem o faz, eu acho que o stop abaixo do fundo do dia 10 está muito distante. Então teria que trabalhar com o fechamento abaixo da média de 21 ou da mínima da sessão anterior. O que não pode acontecer nesse tipo de ativo, que aí quem compra paga um mico comprando topo, é se formar um topo abaixo do anterior. Então teria realmente que romper e dar a impressão que vai cumprir um V, o que eu acho mais provável. Então quem quiser arriscar uma compra para a guerrilha, fazer um giro, o alvo pode ser a região da máxima do ano, a 30,85, ou se for transpassado esse ponto, trabalhar tendo o mesmo como stop. E aí nós temos a Neo Energia, que é outro balanço que saiu de fato. É uma empresa que teve um IPO recente e as pessoas muitas vezes acreditam no que alguns idiotas por aí falam, formadores de opinião, que IPO não é uma boa. Ah, não é não. Saiu de 16, foi a 27 e é ruim. Isso em seis meses. Então é ruim, IPO. Então assim, agora realmente não é o momento de comprar. Está distante da média de 21 no semanal. Aí nós temos no diário uma formação de topo. Esse candle, por exemplo, varre o anterior. Então assim, quem compra pegaria a faca caindo perto do topo. Eu não acho que faça muito sentido. Mas porque uma LTA está sendo perdida. Só se ficar com uma lombra sombra inferior e aí quem gosta de comprar tendência para bater renda fixa poderia sim fazer sentido. Perfeito? Legal. Então falemos a seguir de petróleo, oil, WTI. O petróleo hoje ele faz o movimento de descanso e caso ele mantenha-se acima de 51 dólares, como ele está fazendo, é um sinal de força. E aqui é um eixo de W, aproximação de média. Eu acho que é um recuo para continuar subindo. Então para quem opera e está de fora, eu acho que esse recuo é oportunidade. Eu vejo a mesma coisa no Brent, que opera em Londres. O Brent está acima do eixo do W, que é 56,56. Então uma situação corretiva aqui para a continuidade da alta na minha humilde visão. E nós temos o Bitcoin a seguir. Sempre em dólar. O Bitcoin, nós conseguimos capturar o movimento novamente com a ideia de realização de lucros. Então agora para quem compra, stop abaixo da mínima de ontem. Está subindo. Aí nós temos o Litecoin. Dólar também. A mesma ideia, stop abaixo da mínima de ontem. A compra de ouro talvez já tenha passado, mas pode fazer algum sentido. O Moneiro, a mesma ideia. Todos eles sinalizando fundo. As criptomoedas têm andado de forma antagônica em relação às bolsas. Então é bom ter o stop abaixo aqui da pinça. E nós temos o Ethereum. O Ethereum realmente, eu acho que ele está mais esticado. Eu entraria nos outros. Agora, o stop estaria abaixo da mínima do dia 16. Se romper esse pivô, teria alvo nos 360 dólares aproximadamente. Perfeito. Então as bolsas internacionais, criptomoedas, petróleo, todos estudados. Vamos falar de via varejo. Então VVAR3. Uma sessão de leve queda. O mercado vendedor, ela está acima da média de 21 e da de 5 também. Tem um retângulo e para romper o retângulo vai ter que ter um mercado forte, com apetite ao risco. Senão ela vai continuar de lado na minha visão. Aí temos os desafios. Cielo e CVC. Cielo, acho que continua acumulando para estourar essa figura. CVC B3. É um ativo de fluxo, vai mostrar força acima de 35,04, mas eu acho que por assimetria vale uma compra tipo Aurora Cannabis para vender meses à frente. Perfeito. Aí nós temos o DI. DI 1 F25. O DI alcançou o objetivo que a gente traçou já há muito tempo aqui no final de dezembro. Foi exatamente no nosso alvo. Está repicando a média de 5 a primeira resistência, seguida por 6020 e 6050. Então ele está em uma fase sonolenta aqui o DI e nós temos o IFNC. O IFNC acho que é o grande termômetro. Temos um canal de baixa. Ele está perdendo essa região de fundo. Se fechar assim, tende a vir na parte inferior do canal. Se tiver sombras inferior, novamente fará um fundo na região e tende a vir na parte alta logo em seguida. Daí temos Petro, Vale e Bancos. A Petrobras, essa história é possível greve de caminhoneiro. Greve na Petrobras, apesar da Justiça ter mandado o pessoal voltar ao trabalho. O ativo só cai 0,75. É um sinal de força e de compra, na minha opinião, mas porque está sobre aqui os 29. Mas não é uma compra para vender amanhã, é swing trade, pessoal. Três semanas a três meses, né? A Vale cai com o exterior negativo, mas ainda vejo esse pivô vivo. Seria confirmado a 53,38 e está sobre as médias. Aqui eu vejo a oportunidade de compra descontada. E aí temos os bancos. E Tube 4, olha, eu acho ainda que o oco é válido, mas precisa começar a reagir, né? Poderia ser um oco inclinado aqui e tem um suporte a R$33,00, esse fundo aqui que gerou o último repique. Seria interessante que fosse respeitado para mostrar algum sinal de vida, alguma força nesse ativo. E aí temos BBDC4. Bradesco, a não ser que volte, né? A trabalhar acima desses patamares aqui, mas nós tínhamos 32,19. 32,11. Então teria que voltar a trabalhar acima de 32,11, quem sabe ainda hoje, para passar uma ideia de rompimento falso e reagir. Por enquanto está fazendo um fundo, um topo, fundo, topo, um pivô de baixa. Então em vez de fazer o W, na verdade, ela está nesse momento acionando o pivô. Agora, se voltassemos 32,11, já seria um primeiro passo. É um mercado patético. Essa que é a verdade. Para quem está vendido, parabéns. Para quem está líquido, rara a oportunidade. Para quem está comprado, acho que tem que exercitar a paciência. Por isso que não pode trabalhar alavancado. Ou não deve, né? Olha, a Banco do Brasil tem uma simetria... Está caindo menos, né? A gente poderia entender algo mais ou menos assim. Eu tenho aqui um fundo. Aí um outro fundo aqui. Então a gente poderia ver alguma coisa para... Eu já fiz esse tipo de estudo em Banco. É meio que um quebra-cabeças, um olé na compra e na venda. Search and destroy. Mas quase sempre que a gente viu essas maluquices, deu certo. E esse estágio agora, eu vou até colocar de cor diferente. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Então é uma hipótese, né? Mas é um mercado xoxo ainda, fraco. Então alguém está na compra, é paciência. Mas pode ser alguma coisa nesse sentido. E aí, a gente falou dos destaques, balanços. Aí faltou então pedidos do YouTube. Antes de BOV, BAVOM 11, mini índice e mini dólar. Primeira ação é BIND. Um ativo internacional. Negociado na Nasdaq. Então, esse movimento costuma favorecer a compra. Por quê? Vinha numa tendência de queda. Acumula e explode. Aí faz a pausa. Que é a contração. Geralmente, o movimento é de continuidade. A favor da tendência. E aí está rompendo o triângulo. Então, na minha visão, é compra. Ademais, se houver um rompimento de 123 e 10, teria um pivô e uma reversão técnica de fato. Aí nós temos Cogna N3. Não, esses ativos eu falei ontem. Na verdade, eu estou viajando aqui, só que eu não apaguei. Aqui nós temos a EZTEC. EZTC3. São construtoras que subiram muito. Você pega, por exemplo, do final do ano para cá. Você pega uma alta muito forte e tal e corrigiu até a média. A correção até a média, para mim, é compra. Você tem a correção até a média no semanal. O stop está mais claro que a água. 48,57 esse fundo. Então, você compra no vazio. Se estopou, estopou. Conseguiu pegar a inflexão. Vida que segue. Agora, tecnicamente, você pode perder alguns centavos. Mas seria uma compra mais técnica. Seria no rompimento de 53 reais. Que eu faria um fundo topo fundo. Um pivô. Poderia colocar até uma ordem start. Uns 10 centavos acima. Aí nós temos M. Dias Branco. M. DIA3. Dona da Adria. Tem várias bolachas, macarrão. É lá de Fortaleza. No semanal, nós temos um fundo duplo. Eixo rompido. Uma resistência forte e rompida. Pode ser utilizada como stop. 41,97. Ela mira 48 reais. E é isso. Como o mercado, o mar não está para peixe. Lembrando a linda e bela Fortaleza. De pessoas maravilhosas. Uma linda capital. Se corrigir a oportunidade na minha visão. Dificilmente vai mudar a direção. De uma hora para a outra. E temos Embraer. Embraer. Acho que é uma das ações mais malucas. Que tem aí para operar. Esse lance da fusão também. Ela caiu fortemente. Cumpriu uma figura aqui. Topo, topo. Sabe aquela máxima que eu falo? Às vezes ela não é percebida pelo mercado. Mas o lance do topo mais baixo que o anterior. Pois isso aqui quebra a sequência de topos e fundos ascendentes. O que ela tem é um fundo, topo e um fundo. Caso ela rompa 19,33 faria um pivô. Mas comprar aqui você já compra meio atrasado. Então acho que teria que para o pau colocar stop abaixo da mínima de hoje. A partir de amanhã. Quem quiser comprar o ativo. E aí nós temos o Shul 4. O setor está forte. Esse ativo tem tendência primária, secundária e terciária de alto. Eu não compraria nesse momento. Está esticado se olhar o semanal e o diário. Eu acho que é uma situação interessante para administrar. Para quem está no ativo. Se ela terminar assim, faria um sinal parecido com a Arami de topo. Então eu venderia e colocaria o lucro no bolso. Ok? E de destaque do dia, eu falaria de Elete 3 e Elete 6. Ação sempre envolvida em planos de privatização. Aquela coisa toda. No cenário negativo subindo 3%. Tem um sinal de fundo através de um Arami Cross. Se romper a média, eu acho que ela tem um amplo espaço para subir. Elete 6. Acho que tem um desenho parecido naturalmente. Tem um Arami. Apesar da sombra inferior, é um Arami. Começou a subir e já está rompendo a média. Então mostra a força. Acho que tem... Ainda mais se o mercado se animar, deve disparar e tal. Certo? Então esses são os destaques. Então faltou o IBOV, BOVA11, mini índice e mini dólar. Eu tenho aqui o BOVA11. Acho que eu vou fazer até no Cartesia. Pessoal, para ter contato com a Top Traders o dia inteiro, entre na descrição do vídeo. Se inscreva no grupo do Telegram. É gratuito. Assine o cenário. Eu mando todos os dias de manhã. É perto do horário da abertura. Geralmente, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Seja bem-vindo à Bolsa na parte alta do canal. Assistam. Vivenciem a Bolsa. A gente tem tanta coisa gratuita que vale a pena o pessoal estudar para melhorar a performance. O BOVA11 é um típico caso desse mercado fraco que nós temos. Praticamente, nas últimas cinco sessões, ele tentou romper a LTB. Tudo bem. Nos dias 13 e 14, não chegou a tocar, mas se aproximou. E hoje, não chegou a tocar também. Ele trabalha aqui numa... Ele vai perdendo as mínimas aqui. E semana passada fechou em leve alta. Se a gente pegar, por exemplo, o fechamento de sexta, R$ 109,90, está em leve queda. Então, está de lado, nesse lenga-lenga. Quando sobe lá fora, aqui sobe menos. Quando lá fora cai um pouco, aqui cai mais. Então, é um caso sério. É a mesma configuração do Ibovespa. Agora, se romper a LTB, muda tudo. Ele adentraria, assustaria os vendidos, digamos assim. Os vendidos começariam a respeitar os compradores. Tem uma simetria que pode fazer algum sentido, mas teria que começar a reagir para que a gente tomasse ela como base. Várias sessões testando a LTB. E aí, não conseguem romper de fato. Aí, nós temos o mini índice. A mesma coisa, a LTB falou mais alto. Está em uma região aqui de fundo que veio nas últimas semanas. Eu até conversava com um aluno hoje, ele comentando que isso aqui seria, de fato, a simetria esperada. Talvez. Se é uma simetria que favorece a compra, eu até fico otimista desde que comece a reagir. Se está caminhando na direção contrária, é mais uma ilusão. Agora, se hoje reagir, fechar longe da mínima, mesmo que feche em queda, fechando longe da mínima, aí eu falo sim. Realmente, a região aqui de 14 mil pontos, ela fez a diferença. Ok. Acho que tem algum sentido aqui. Porque aí, pessoal, ficaria uma leitura de um triângulo descendente. Fundo, fundo, fundo e os topos. E o triângulo descendente, geralmente, é uma figura de alta. E daria uma leitura mista entre um ombro, cabeça, ombro invertido, e até um três rios aqui. Porque, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis candles, entre esse e esse. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Talvez seis candles também, se começar a subir amanhã. Então, poderia fazer algum sentido. Ou cinco candles, começar a subir a partir de hoje, mesmo que num fashion alto. Então, é uma simetria relativamente interessante. Aí, eu tinha traçado aqui um possível ombro, cabeça, ombro invertido. Já anulou. Um dos inúmeros gaps aqui já foi fechado. A boca do gap é um possível ponto de reação. Os gaps que a gente tem agora, eles são todos para cima. No curto prazo, né? Um, dois, três gaps para cima. Esse gap seria fechado a 114,166. Por quê? Porque a gap perpétuo tem esses pontos quebrados. Veio a 114 e 140. Então, nesse momento, só tem gap para cima. O que a gente poderia fazer também? Traçar uma reta paralela. Entender isso aqui como sendo, sei lá, de repente, um... uma linha inferior de um canal ou de uma cunha. Né? É possível. Deixa eu reforçar aqui para ficar mais visível. Mas aí, eu volto a dizer, tudo isso é válido se começar realmente um movimento a favor da leitura. Se não, passa a ser mais uma fantasia do que um estudo técnico de fato. Mas assim, está realmente na parte baixa de uma cunha. Né? Então... E fechou um gap. Seriam duas razões, teoricamente, para começar a subir. Por fim, nós temos o dólar. O que a gente vê aqui, por exemplo? Nós temos uma... Se a gente traçar essa reta, quando teve esse topo entre agosto e setembro, fez um topo mais baixo que o anterior. Aí, quando fez esse topo na virada de novembro para dezembro, uns três meses depois, deixa eu colocar aqui reforçado, também teve um topo mais baixo que o anterior. E agora, dois meses e pouco depois, quase três meses de novo, se a gente tiver, por exemplo, algo do gênero, um topo mais baixo baixo que o anterior, talvez esse padrão se repita. Vamos ver como é que se comporta essa LTA. Então, é uma ideia. No intraday, está em uma região de resistência, pairou por aqui, teve o gap e ficou praticamente de lado. E se a gente observar aqui o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moeda, ele continua subindo, de moedas, ele continua subindo. Nós temos aqui o 99,25, abaixo do 99,25, pode configurar rompimento falso e voltar até a média. E tem o SGBRL, que a galera do Forex usa, que é praticamente um dólar à vista, e talvez ele faça um topo mais baixo do que o anterior também, mas por enquanto, não temos esse sinal mais concreto. E tem o EWZ, que é como se fosse o BOVA11, negociado nos Estados Unidos. Ele tem uma espécie de alargamento aqui no gráfico. E fechou esse gap, que estava aberto desde o dia 7 de fevereiro. Seria uma região também propícia para uma reação, especialmente se trabalhar, romper de baixo para cima, 43 e 45, que é esse fundo. É um provável setup de compra para a galera que está esperando algum sinal de força. Ok, pessoal? Então é isso. Conto com o seu like, compartilhe o vídeo e atue na área de comentários. Até amanhã com o cenário. Quem sabe o cenário em vídeo, o radar, o Telegram gratuito e para a galera do grupo, as iniciativas fechadas para você entrar no grupo. O primeiro passo vai estar na descrição do vídeo, a reserva para a imersão. Você entra na imersão, faz e depois pode permanecer no grupo, mediante condições. Saúde e paz a todos, pessoal. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu! Tchau, tchau!